Música Show Brasil é de volta e nós trazemos o melhor de 2011 de todos os artistas do Brasil. A próxima música é Fernando e Sorocaba. A voz poderosa de Sorocaba, definitivamente, se mistura bem com os Fernandos e com uma grande base de fã, fez essa banda um sucesso em 2011. Esse é Fernando e Sorocaba em Tô Passando Mal. Aqui na hora enfartei quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada bem que você me avisou Pra eu dar valor do que te encasar Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencanou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Música Ai, 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 ai Ai, 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 ai Passei, flagrei, olhei E vi o que não queria ver A premedeira me tomou Quase que na hora enfartei quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Vem que você me avisou Pra eu dar maluco em casa Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Quero ouvir cantar, vai Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou? Quem mandou? Tô suando frio Não acreditei quando falou Que desencarnou do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim O próximo duo é Maria Cecília e Rodolfo E a música O Troco, com o Exalta Samba, se tornou um grande hit em 2011 Maria Cecília e Rodolfo são amigos e estão juntos por mais de 4 anos e têm uma carreira promissora A música O Troco foi a música mais tocada em 2011 no Brasil Veja O maior grupo de pagode desse país Périco e Jean Guil Exalta Samba O que aconteceu? Cadê seu novo amor? Me trocou por ele, agora você se ferrou Esperou dar tudo errado pra vir me procurar Mas quebrou a cara porque eu não vou voltar Perdi as contas o tanto que eu te liguei Chorei, clorei, pedi perdão Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais voltaria pro teu coração Todo o tanto que você chora pra mim é pouco Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Pode rastejar, implora, pedi perdão Eu vou olhar na tua cara e fica repetindo, não Todo o tanto que você chora pra mim é pouco Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Pode rastejar, implora, pedi perdão Eu vou olhar na tua cara e fica repetindo, não Ô Maria Cecília e Rodolfo! O que aconteceu? Cadê seu novo amor? Me trocou por ela, agora você se ferrou Esperou dar tudo errado pra vir me procurar Mas quebrou a cara porque eu não vou voltar Perdi as contas o tanto que eu te liguei Chorei, clorei, pedi perdão Você foi embora, mas eu te avisei Que nunca mais voltaria pro teu coração Todo o tanto que você chora pra mim é pouco Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Pode rastejar, implora, pedi perdão Eu vou olhar na tua cara e fica repetindo, não Todo o tanto que você chora pra mim é pouco Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Pode rastejar, implora, pedi perdão Eu vou olhar na tua cara e fica repetindo, não Todo tanto que você chora pra mim é bom Pode rastejar e pôr a pede perdão Eu vou olhar na tua cara e fica repetindo ou não Todo tanto que você chora pra mim é bom Você tá tendo troco, falei que ia ter troco Pode rastejar e pôr a pede perdão Eu vou olhar na tua cara e fica repetindo ou não A próxima música é dos Jiu João Neto e Frederico E eles estão cantando juntos desde 2004 E com muitos hits, a música Lê 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 foi um grande sucesso em 2011 Os Jiu são também uma banda de cães e dois da cidade de Goiânia Let me introduce you to João Neto and Frederico e Lê 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 Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho prato, tô de carona O meu cartão foi bloqueado e o meu limite tá estourado Sou simples mas eu te garanto eu sei fazer o Lê 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 Se eu te pegar você vai lê 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 Você jamais vai me esquecer Lê 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 Eu te vi, você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona, meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá explorado Sou simples, mas eu te garanto Eu sei fazer o lê-lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai lê-lê-lê Lê-lê-lê, você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai lê-lê-lê Lê-lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai lê-lê-lê Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê-lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai lê-lê Lê, 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 você jamais vai me esquecer Ah, se eu te pegar, você vai ver, viu? Show Brasil está chegando a fim e espero que você tenha gostado do show hoje. Fique em contato conosco por enviar um e-mail showbrasil.tvmychannel.com ou se inscreva no nosso Facebook. Eu agora vou deixar você com a música mais tocada no Brasil, Portugal e Espanha e com mais de 55 milhões de hits online. This is Michel Teló, em Ai Se Eu Te Pego. I'll see you next week. Ai, ai, se eu te pego, hein? Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 nossa Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein? Ai, se eu te pego Ai, se eu te pego